Pessoas, hoje estaremos aqui com Five Nights at Treasure Island The Revenge Remake. O tão aclamado jogo de Fnatic que vocês vêm pedindo pra eu jogar é basicamente uma remake de 2024 do Fnatic The Revenge, aquele fanguinho de Fnatic que era meio peculiar. O jogo tá precisando quase 2GB, então a gente já pode esperar o jogo bom, né? Então antes de começar, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino pra você não tá perdendo nada aqui no canal. Então vamos lá jogar esse negócio, vamos ver se é bom. Vamos continuar. Ai meu Deus! Meu Deus! Cara, era essa música mesmo? Olha só, veio o fundo, mano! Delete pra deletar, more. Nossa! Caraca, mano. Help! Mecânicas. Ah! Entendi. Luzes. Se um deles chegar na sua office, usa o botão da luz na parede pra fazer eles irem embora. Gerador. Se as luzes pegarem a carga do gerador, só use o botão pra aumentar a carga de volta. Ligando as câmeras. Também, se um vier na sua sala, abre o monitor e desliga uma câmera pra fazer ele mover pra outro lugar. É basicamente uma mecânica clássica que você quer usar em vez da... Tá, se você quer usar em vez da luz. Desligando as câmeras. Tá, então... Gerador, luzes e câmeras. Que introduçãozinha longa, hein? Ok. Vamos lá, então. Novo jogo. Eu tenho que voltar. Eu tenho que acertar meu futebol. Eu tenho que ir para a Ilha Trasera. Uma vez mais. Eu me engano pelo que eu fiz para meus amados. Por que você voltou? Você chateou? Um novo retorno? Procente para um endereço específico? Não. Não é só uma estupidez. Bem, vá em frente. Eu te vejo na outra parte. Tá, noite 1. Ah, esse botão aqui. Meu Deus do céu. Ai, já que é para ver se o Cephal está por aqui. Ai, meu Deus. Sobreviva. Tá. Ah, tem como olhar para cá todo jeito assim, ó. Caraca, eu já gostei. Tá, eu sou o novo guarda de segurança. Legal, véi. Tá. Falou que tinha um negócio de energia. A pornô de mim também está aqui. O barulho é esse, véi. Tá. Ai, meu Deus. Parece o Trumiki, véi. Ai, meu Deus. Dedos, dedos. Mano, dá um medo, esse acérfalo, véi. Sim, véi. Ó. Cuidado com os dedos, hein. Se eu não tomar cuidado com esses dedos aí, você pode acabar vendo uma coisa, hein, acérfalo. Olá. Ok. Ele tá chegando muito perto. Tá chegando perto até demais. Tá falando que o Mickey tá paradinho ali. Oi. Barulho. Cliquei nos dedos dele. Haha. Toma isso no seu dedo. E o Mickey tá onde? Hum. Daqui a pouco aparece aí, hein. Cala a boca. Ninguém gosta de você, cara. Tá, o Mickey tá prestes a entrar na sala, eu acho. Olha aqui, hein. Vai aparecer ali por cima ou por aqui? Provavelmente algum desses lados aqui. Hã. É o... Quem é que disse isso? Foi o Acéfalos? Sei lá. Estou com medinho. Ô, quem que riu aí? Ai. Ai, é ele. Oi. Mano, esse aqui me lembra... O Final Fantasy 2 Legacy Edition, cara. Aliás, eu vou postar o terceiro episódio, pessoas. Calma aí. O terceiro episódio vai ser provavelmente amanhã. Se eu estiver postando esse vídeo no dia certo. É o que eu tô pretendendo postar. Tá. Mickey vai aparecer. O que foi o Acéfalos? Né. Ô, dedos. Dedos. Toma isso nos dedos. Saiu? Saiu, garoto. Oi, pateta. Ah, cara. Que jogo da hora, mano. Eu talvez eu tenha pulado pra vocês. Eu lendo as instruções todas. Mas basicamente o quê? Hortência é luz. Tem uma Laila. É... Não deixa a energia. Uma coisa assim. É... Mickey e Oswald é luz. Pateta é clicar nos dedos dele. Tipo... Como se eu pulei. Talvez não faz muito sentido. Dedo, dedo, dedo. É, sem clicar no dedo do Revenge Ace. Pra você estar se livrando dele. Por quê? Não sei. Ah, e não sei se vocês estão acompanhando os vídeos... Os shorts do canal e tal. Que eu falei que eu tô fazendo um negócio de um mês sem comer. Mano, já deu uma evolução doida, velho. Já emagreci quase 4 quilos, velho. Em, tipo, uma semana. Sei lá. Tá muito bom, velho. Eu tô ficando fitness. Eu, pra ser sincero, não tô nem mais sentindo saudade de comer comida... Hot dog, essas coisas. Mas quando acabar, eu vou ter que me dar um presentinho, né? Olha lá onde. Que bonito, mano. Ai, dedos. Quase, cara. Quase, 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 quase. Que nervoso ali, hein? Esse barulho, mano. Tá. Essa câmera aqui. Uma área de fora. Isso me tem cara de Hortense. É, é só botar a luz na Hortense. Eu não lembro de você, não. Me diga que isso foi um easter egg, por favor. Nossa. Seis da manhã? Ah, mano. Eu esqueci, velho. Eu esqueci que não é até seis da manhã. É mais longo ainda, as noites. Esse pá é um easter egg. Eu consegui lá, hein. Quem que falou isso? Ah, o Mickey, provavelmente. We are here for our revenge. Dedos. Parece com o Eric Andre. Não sei se vocês conhecem o Eric Andre. Um grito que ele deu. Police. O que é daqui? Fala que podia desligar uma câmera. Mas eu não sei como é que desliga a câmera. Sete da manhã. Mano, que música aleatória é essa? Coutinho. Caraca, mano. É tipo aquelas carticinhas do Malrite, velho. God. Agora, agora tem cabelo, agora. Nooo. Ah, opções aqui. Nossa, tem muita coisa aqui. Tô percebendo agora. Bom, pessoas. Amei. Tô amando isso aqui. Esperem o próximo episódio. É isso, pessoas. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Valeu. Uh.